Oração da noite, boa noite pai, termina o dia e a ti entrego o meu cansaço, obrigado por tudo, te peço perdão, obrigado pela esperança que hoje animou com os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças, obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu ícone, obrigado também por isso que me fez sofrer, obrigado porque naquele momento de desânimo me lembrei que tu és meu pai, obrigado pela luz, pela noite. Pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação, obrigado pai porque me destes perdão também, Senhor, perdão pelo meu rosto, caro agudo, perdão porque não me lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos, perdão pai pela falta de colaboração e serviço perdão por ter guardado pra mim a tua mensagem de amor, perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim e dizer sim como Maria, perdão por aqueles que desde que eu pedi perdão e não se desceram. Perdoa-me pai, meu Deus, abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar e que o dia de amanhã seja um interrumpido sim, vivendo conscientemente. Boa noite, pai, até amanhã. Amém. As graças de Deus não são somente para ti nem para mim, mas para todos. Compartilhe esta oração.